Hoje é dia 31 de outubro de 2020. Eu vim falar de uma coisa que eu acho muito engraçada. Há mais ou menos 3, 4, 5 anos atrás, agora confesso que eu nem lembro direito, quando apareceu os aplicativos do Uber, todo mundo apoiou. Restaurante, posto de gasolina, hotéis, porra, que negócio bacana, né? Preço melhor, porque o taxista é tudo safado, cobra caro. O que eu acho mais engraçado é que agora tem aplicativo pra tudo. Tem aplicativo pra restaurante, né? Mais barato, todo mundo vendendo comida nas esquinas. Agora tem pessoal alugando casa, a hotelaria tá tudo falindo. E por último agora tem uma rodoviária na Glória, que leva pra São Paulo e leva e traz por 100 reais. Agora os aplicativos não prestam. Enquanto só tava no bumbum dos taxistas, todo mundo batia palma. Agora os aplicativos invadiu tudo. Tá tomando tudo. E detalhe, aplicativo não aposenta ninguém. Aplicativo não aposenta ninguém. Valeu aplicativo. Valeu governador, que não tá recebendo imposto de nada. Valeu Brasil, que deixou tomar o país. Os aplicativos, os donos do aplicativo tão ficando milionário. Ou seja, o taxista tomou na pontinha do bumbum. O país tá tomando na roela inteira por causa dos aplicativos. Cadê os impostos? Fala comigo, Brasil! E aí E aí E aí